Maio de 2017, momento muito especial para a Gossil. Momento do lançamento do Integras, um novo produto, um novo serviço da Gossil destinado ao gerenciamento de segurança física de patrimônios. Pelo Integras você consegue tudo aquilo que funcionava disperso, como o CFTV, o controle de acesso, sistemas de alarme, entre outros, tudo passa a ser gerenciado numa plataforma só. Então o Integras é o mais poderoso instrumento de gestão da área de segurança física no Brasil.